THG, JR, pra todos os apaixonados do nosso Brasil, até fora dele Às vezes me pego sozinho pensando em nós dois Lembrando seus olhos lindos meigos a me olhar Mesmo se quisesse seria impossível esquecer A emoção que rola ao te ver chegar O tempo para e não passa quando estamos longe Mas é injusto e boa sempre que te tenho aqui Garota dos meus sonhos jura não ficar distante Pois dói na alma só de pensar em te ver partir Oh moça, fica comigo então, segura minha mão Vamos ser felizes, oh moça Me dá o teu coração, garanto ser aquilo que tu sempre quis Oh moça, fica comigo então, segura minha mão Vamos ser felizes, oh moça Me dá o teu coração, garanto ser aquilo que tu sempre quis Se eu fosse uma você seria o meu luar Vou onde tem aqui só pra te encontrar Menina linda eu queria contigo estar Pois ao teu lado eu sei que é o meu lugar A nossa história não acaba por aqui Nos preparamos para o que está por vir Pois sei que um dia eu ouvirei você dizendo um sim Em cima do altar e pra sempre te farei feliz Oh moça, fica comigo então, segura minha mão Vamos ser felizes, oh moça Me dá o teu coração, garanto ser aquilo que tu sempre quis Se eu fosse uma você seria o meu luar Vou onde tem aqui só pra te encontrar Menina linda eu queria contigo estar Pois ao teu lado eu sei que é o meu lugar A nossa história não acaba por aqui Nos preparamos para o que está por vir Pois sei que um dia eu ouvirei você dizendo um sim Em cima do altar e pra sempre te farei feliz Oh moça, fica comigo então, segura minha mão Vamos ser felizes, oh moça Me dá o teu coração, garanto ser aquilo que tu sempre quis Me dá o teu coração, garanto ser aquilo que tu sempre quis Menagei Eu vou onde está E aí Eu vou onde está Me dá o teu coração, garanto ser aquilo que tu sempre quis Obrigado.